Bom dia! Bom dia! José Carlos Belotto, coordenador do programa Ciclo Vida da Universidade Federal e participante do movimento Bicicletada. Estamos convidando o pessoal aqui para passear com a gente, participar de mais uma Bicicletada Curitiba, hoje com a visita do pessoal de São Paulo. E também convidar o pessoal para quinta-feira o lançamento do livro do Raimundo Caruso, automóvel, a crise das cidades, onde eu tenho o prazer de ser uma das pessoas entrevistadas colocando a minha visão sobre esse caos que o exagerado número de veículos está causando nas cidades. Belotto, e onde que vai ser o lançamento do livro? O lançamento vai ser nas livrarias Curitiba, do Shopping Bariguim, quinta-feira, dia 5, às 19h30. Com direito a um autógrafo seu? Com certeza! Um autógrafo meu e de outros personagens do livro com muita mais capacidade até do que eu mesmo para falar sobre o assunto. Belotto, obrigado aí, Belotto! Vamos lá, então, ver o teu livro, que você é sócio dele, é parte dele, né? Isso! Obrigado, Cascais! A gente espera vocês lá! Uma boa bicicletada, viu? Obrigado!